No último episódio, fizemos uma reformulação do elenco e trouxemos novas peças, o time tá quase que irreconhecível, e o nosso overall saiu desse aí que tá na tela, pra esse. Olha a diferença, agora eu acho que o time tá preparado pra quinta divisão. Afinal, pra quem não sabe, na última temporada iniciamos no Oxford City, um time da sexta divisão da Inglaterra, e conseguimos nos classificar para a quinta divisão. E lembrando que a quinta e a sexta divisão são as divisões que foram trazidas na atualização 6.3, portanto, inédita. E o grande objetivo aqui, obviamente, é chegar na Premier League, mas a pergunta que todo mundo tá se fazendo é, será que esse novo elenco consegue dar conta da quinta divisão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da sexta à primeira. E salve, salve meus manos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e manos, essa série aqui vai ficar mais fácil. A última temporada tava com um time bem, bem fraquinho, e agora com essa reformulação aí, a gente acredita que a gente vai conseguir. E lembrando, mano, isso aí me custou, esse elenco me custou duas lendas. Agora, se eu não me engano, a gente continua com duas lendas, que é o Shuan e o Saladin, tá? O Saladin também continua aqui, e vamos esperar que eles evoluem e continuam nos ajudando, tá? Estamos aí com o elenco totalmente reformulado, e lembrando, tá? O nosso ídolo, o nosso mito, o Scott Scott, continua no nosso elenco, pra vocês aí que estão se perguntando. Tá com o Rouse 58, e a esperança é que ele evolua ainda mais nessa temporada. Vamos dar início aí à quinta divisão, um amistoso contra o Chesterfield. E, ó, 61, a gente só perde pra eles na defesa, eu vou fazer o seguinte, defesa, pressão normal, e vamos começar com o primeiro passo direito, com o pé direito, né? E vamos ganhar essa partida, vamos lá, Oxford. E lembrando, mano, na última temporada, vamos lá, Oxford, sem brincadeira, vamos? Boa! Esse dobra é jogador novo, tá? Na última temporada eu passei um sufoco, eu acredito que agora, com esse elenco, a gente consiga aí jogar um pouco melhor, tá? O Gardner... Ah, lembrando do nosso elenco, eu tive que comprar uns caras velhos, por quê? Porque, mano, não tem jeito, a gente não tem dinheiro, tá ligado? Então a gente precisava aí apelar pros jogadores um pouquinho mais velhos, o próximo time já é um pouco mais fraco, a gente vai de pressão normal, e vamos pular, e vamos ganhar. Essa aqui é pela National League, e lembrando, molecada, nesse começo de série, o Oxford City ganhando, calma, o que eu tava falando é o seguinte, nesse começo de série, eu não vou me preocupar com Copa, tá? Então quando for jogo de Copa, eu vou colocar time reservola, porque não dá, velho. Pensa comigo, na Copa, a gente joga contra times até da primeira divisão, e o nosso elenco não tem condições, cara. Ia ser muito esforço, ia prejudicar o nosso desempenho na Liga, então Copa vai ficar em segundo plano, até porque o nosso elenco, como eu já falei, é velho, tá? Então a gente precisa saber administrar nossas peças e rotacionar bem o elenco. Então o próximo jogo aí vai ser contra o Brentford, que já tem um elenco um pouco mais difícil, você sente, ó, ganha da gente em boa parte, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vou de defesa normal, e esse jogo eu vou jogar. Primeiro jogo jogado na quinta divisão, e vamos esperar aí que o Oxford tenha um bom desempenho, e que eu tenha um bom desempenho, e a... Cara, eu vou tentar o chute daqui. Boa! Perfeito, perfeito. Primeira oportunidade dos caras. Uh, que defesaça do goleiro! Boa, goleirão! Mais uma bola deles. Tirei, tirei, tirei. Boa! O problema é isso, né? Como a gente tem peças de jogadores velhos, eles acabam cansando com muita facilidade, esse é o grande problema. Colocar o Scott Scott em campo, hein? Boa! 2x0, Rojas, que fez os dois gols hoje, hein? Ó, 80 minutos, espero que continue... Ó, primeira oportunidade... Falei cedo demais. Cruzamento. Ai, dá tempo deles empatar. Vamos evitar, evita. Boa! Pra matar, os 80. Se eu fizer, tá bom. Ai, não era pra ter tocado, mas a bola acabou chegando no Scott Scott, e eu fico tranquilo. Boa, é o Scott. Não tem jeito, Scott. Scott Scott, o nosso mascote. Ah, mano, 83 é muito difícil deles ganhar, né? Ou empatar, pelo menos. E mais uma oportunidade. Falei cedo demais. Tirei, tirei, tirei. Não tem jeito. Ninguém no rebote. Aí é palhaçada. Aí é palhaçada. Como é que ninguém pega um rebote desse, tá ligado? Isso eu não gosto. Ufa! Saímos com a vitória... Mano, eles tiveram 4 oportunidades, a gente 3, e o time deles era muito superior ao nosso, mas assim a gente conseguiu. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Terceiro lugar empatado com... Ah, cedo demais pra ficar falando de posição, né? Mas quanto mais vitória, melhor. E isso que vai me preocupar a temporada, meu irmão, é a questão do nosso time ter uma idade mais avançada, e consequentemente isso vai impactar na disposição do elenco, tá ligado? Ô, na última temporada, o bizarro foi... No final da temporada eu coloquei defesa e pressão baixa, e o time jogou muito bem. Vamos tentar. Ó, vamos perder. Primeira derrota do campeonato, meus manos. Era um jogo difícil, né? E, ó, ficamos em quinto lugar. E essa temporada eu quero título, mano. Nada mais que o título. Temos elenco pra isso. Ah, meu amigo, lembra que eu falei que eu não queria que ninguém se machucasse? E aí? O cara se machucou. Mas pelo menos foi um cara de overall 52, né? Não era uma peça tão essencial. Por outro lado, o Dan Gardner, que tava machucado, volta, mas ele tá... Ó, aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá um pouco cansado, então não vai rolar. Próximo jogo também é difícil. Espero que o time se dê bem, né, mano? Vamos. Boa. O Rojas vai mais uma. Boa. Boa. Tô gostando da postura do Rojas, hein, mano? Tá jogando bem. 3 a 1. Ó, tamo apenas um ponto atrás do líder. Bom, bom. Mas de qualquer maneira, olha o over desse time, véi. Dá uma força ali no meio. Ó, e sabe o bagulho que eu vou fazer? Eu vou dar capitão pro Musley. Pra dar um up ali na zaga, tá ligado? No ataque. Pronto. Aí a gente vai dar um up no ataque com o Musley de capitão. Melhor, melhor. Porque aí ele fica com 60. Esse jogo aqui, eu sinceramente não sei se a gente consegue ganhar, mas vambora. Vamos, vamos, City. Vamos. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Empatamos. E o Rojas tá jogando muito bem, mano. Esse empate continua. Ai, se a gente tivesse ganhado, a gente ia sumir da liderança, hein, manos? Alguém se machucou? Bem, o Obazzi já retornou. Mas ele ainda tá cansado. Ele sempre volta cansado, né? Impressionante. Ô, o próximo time é um pouquinho mais fraco. Vamos de ataque, pressão baixa. Porque a gente... Mano, tem que poupar o elenco. Cara, faz, por favor, time. Não me surpreenda. Aliás, me surpreenda positivamente. Não empate, não. Vamos de vitória. Vamos? Vamos lá. Rojas tá sendo o cara, velho. Tô gostando demais dele. 1x0. Mantivemos um ponto de distância. Ó, vamos dar uma olhada como é que tá nas estatísticas aqui, ó. Foram sete jogos do Rojas, cinco gols. O Scott Scott também tá bem, tá? Seis jogos, dois gols e ele é reserva. Vale a pena lembrar isso. Vamos ver a artilharia do campeonato. Quem é que tá na frente, ó. A gente nem tá brigando ainda, hein, manos? Nem estamos brigando por enquanto. Relaxa, que o Rojas tá chegando. Vamos enfrentar o primeiro lugar, que é o Torquay. Cara, eles têm um overall bem parecido com o nosso, bem parelho. Eu vou jogar essa partida pra justamente sair daqui com a vitória. Aliás, vamos fazer uma técnica. Eu vou começar com os reservas e depois eu coloco os titulares, porque aí eles vão tá descansados. Acho que é a melhor técnica que a gente pode fazer agora. Só que aí, meus manos, o primeiro tempo a gente vai ter que segurar do jeito que dá, tá ligado? Então vamos começar assim, ó, na defesa, pressão normal. E aí no segundo tempo eu reformulo o time e boto o normal. Vamos jogar. Primeira oportunidade é nossa, não pode perder. Ixi, o goleiro avançou muito, hein, mano? Vai fazer o que, goleirão? Vai pegar a bola daí? Eu tô fora da área, o cara vem pra cima. Você vai fazer o quê? Vai sair da área e vai pegar a bola com a mão. Aproveitei que ele fez essa burrice e chutei de fora da área. Ixi, vai ser difícil, molecada, parar esse time. Tirei! Boa! Rasteira no momento perfeito. Mais uma bola dos caras. O primeiro tempo vai ser pauleira, mano. Eu tô com o time em reserva. Ei, tira, tira daí! Ih, bugou! Tiramos, vamos! Tirei de novo. Ah, mano, o primeiro tempo vai ser pauleira. Eu vou diminuir um pouco minha câmera, que eu acho que tá muito grande. Normal, normal. Dentro do esperado, o segundo tempo vai entrar a galera toda boa. E ainda tem uma oportunidade. Vambora! Ó, oportunidade é boa. Boa! Vamos, vamos, vamos! Ah! Só segurar, só segurar. Boa, goleirão! Segura! Boa! Seguramos bem, velho. Ah, mais uma no final do primeiro tempo. É, não tinha como, não tinha como. Mas relaxa, relaxa, ó. Primeiro tempo, o time em reserva segurou bem. Agora a gente vai entrar com os titulares. Pronto, meus manos. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos de... Ah, vamos manter a defesa? O time tá jogando bem assim. Vambora! Cara, a oportunidade é boa. E o chute também. Vamos! Vamos, galera. É só segurar. Cinco segundos. Vambora! Boa! No final ainda tem uma oportunidade. Eu pensei que era a oportunidade deles. Pra matar o jogo, vamos? É, perdemos. Perdemos a oportunidade. Por favor, jogo. Não inventa de dar oportunidade pros caras aos 92, né? Boa! Galera, a tática lá de usar, deixar os melhores pro segundo tempo foi boa. Sabe por que eu faço isso? Porque no primeiro tempo o time cansa muito. Então, aí no segundo tempo, se eu coloco os caras com o mais alto, descansado pra jogar, ele segura bem o segundo tempo. Eu tava tendo muito costume, não sei se vocês notam isso. No segundo tempo, os caras têm mais oportunidade. Por quê? Porque o seu time tá cansado. Por isso que eu decidi fazer essa tática. E, ó, tamo bem. Primeira posição aqui, 19 pontos. Ó, mais um jogo aí. Um jogo difícil. Ah, mas o time dá conta. Manos, a única coisa que a gente tá pecando um pouco, que a gente tem que reforçar pra próxima temporada, é a defesa. Só que o grande problema é, o nosso time tem uns caras velhos, né? Então, na próxima temporada pode ser que a gente... Mano, enfim, próxima temporada é próxima temporada. Vamos focar aqui. O próximo time eu vou de ataque e pressão baixa. Porque, teórico, mano, a gente tem que aproveitar esses times que tem overall mais baixo que o nosso e vamos ter que ir pra cima e pressão baixa pra dar um descanso pro elenco, tá ligado? Só que aí o elenco tem que fazer a parte dele, né? Faz mais um, faz mais um. Empate não foi bom. Não foi bom mesmo, galera. Não foi bom. A gente devia ter ido pressão normal, né? E, ó, a gente perdeu a liderança justamente por causa desse empate. Mas, calma, né? Tá tudo dentro do planejado. Próximo jogo continua sendo pela... Pela liga, né? Boa, mais um. Mais um pra ficar tranquilo. Boa, isso. Scott Scott, hein? Mano, eu tenho que usar mais o Scott Scott. Ele é muito artilheiro, cara. É inexplicável. Ele não tem um potencial muito alto. A gente continua em segundo. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o Scott Scott, ele tem 74 de potencial. Ele não é... Não é tão brabo assim. Mas ele faz muito gol, velho. Inclusive, vai ter algum momento lá pra quarta, terceira divisão, que, infelizmente, vai ter que vender ele, né? Vamos lá, próximo jogo é pela National League. Eu vou ficar esperto nesse negócio de liga, porque quando for Copa, eu vou colocar as reservas, como eu já falei lá no começo. Ah, perdemos? Fazia tempo que a gente não perdia. Eu nem lembro se a gente... A gente perdeu alguma vez essa temporada? Perdemos, né? Essa foi a nossa segunda derrota e a gente caiu pra terceira posição devido a esse resultado. Ai, vamos de novo pro lei. Vai, não inventa de começar a perder tudo, hein? Senão eu vou começar a jogar. Ah, não, não, não. Vamos, vamos, vamos. City. Ô, Oxford. Empatamos no final. Valeu. É melhor do que uma derrota, né? Abriu quatro pontos de diferença o primeiro colocado. A gente ficou cansado agora. Ó, galera, eu vou dar o voto de confiança nos caras. Apesar de a gente estar jogando mal. E vou pular mais uma partida. E vamos ganhar. Isso, Scott Scott. Scott Scott, mano. É brincadeira esse moleque, hein, mano? Ele é decisivo. E mantemos aí quatro pontos atrás do líder. Calma, estamos chegando. Próximo jogo contra o Bonley. Jogo difícil. Pelo menos a gente deu descanso pra uma galerinha aí, né? Cara, eu vou deixar o Scott Scott de atacante. Ô, vamos de ataque pra cima desses caras? Vamos de ataque? E vamos pra cima? Vamos? Vamos, Oxford. Mostra. Mostra pra... Não. Mostra isso. Vamos mais. Vamos mais. E isso. Scott Scott fez dois, mano. Brabo demais, Scott Scott. Isso é o brabo. Ele e o Juan Rojas estão fazendo uma boa dupla. Assumimos a vice-liderança porque o Torquay vacilou. E o Willville não tá tropeçando. Quatro pontos de diferença. Eu acho que a gente não enfrentou eles ainda. Ó, o próximo jogo é fake up. Ótimo. Vamos usar o time reservola, né? Como o Fórmula já tinha falado. Ficou assim o time, molecada. E ó, como vocês podem ver aqui, ó, embaixo de mim, o banco de reservas tá com os caras mais, com overall mais alto justamente pra poupar eles. Afinal, é fake up. Não é nosso foco agora. Se a gente for se desgastar por causa deles, a gente vai acabar se ferrando. Então, ó, se ganharmos, tamo no lucro. Se perdermos, tamo ok. Então, empate. Ah, só não leva pro empate porque aí é tempo extra, né? Ah, pelo menos em perdemos já. Fomos eliminados da FA Cup. Aí não vai ter mais esse jogo. Nosso time vai poder descansar. O que me ferrou foi ter ido pro Azacres. Aí me ferrou muito. Vai, vamos pular o próximo jogo e vamos conquistar mais uma vitória. Eu confio no Oxford. Ah, uma vitória. Vamos, vamos. Empate? Não, cara. Empate me ferra. Ai, e se a gente tivesse ganhado? Pelo menos o Willville, pelo jeito que perdeu. Porque diminuímos a distância pra 4, pra 3 pontos. Só que se a gente tivesse ganhado, távamos com o quê? 33? Tava com 1 ponto só a diferença. Próximo jogo é um time difícil, hein, mano? Vamos pular. Pulei e ganhei. Eu meti uma defesa. Justamente por ser um jogo difícil. Ô, galera, vocês vão começar a empatar tudo? Scott, Scott de novo. Deixa eu ver o Willville. Willville ganhou de 4 a 0. Vai aumentar a diferença. Voltar a 5 pontos agora. E continuamos na vice-liderança. Aí, inclusive, vamos pegar o terceiro colocado agora. Que é o Boryhan Wood. Eles estão 1 ponto atrás da gente. Nosso time tá um pouco cansado. Eu vou jogar esse jogo e vou usar aquela técnica. Ô, o Saladinho tá evoluindo bem essa temporada, hein, mano? Então, primeiro tempo vai ser esquema. Segurar. Segundo tempo, entra todos os titulares e arrebenta. E aí a gente pode afastar esse jogo, esse time aí da nossa cola, né? Vamos ver. Primeira oportunidade já chega com tudo. Uma oportunidade que é difícil de parar. Mas nosso goleiro é brabo. Ah, beleza. É difícil de parar mesmo. Mais uma oportunidade deles. Tirei, 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 tirei. Beleza. Perderam uma oportunidade já é um bom sinal. Tem que fazer. E aí, amigão. Não conseguimos segurar no primeiro tempo, hein? Mas vamos diminuir essa vantagem? Vamos diminuir? E aí, quem vai na bola? Ah, mais uma daquelas bolas lá. Goleiro, você acha que isso é o quê? Você vai fazer o quê com essa... Vai sair, dar e pegar a mão. Não dá, né, doidão? Então, pelo menos diminui uma distância aí. Mas isso, vamos empatar. Ah, a bola foi travada, irmão. A gente vai sair daqui com a derrota e ir para o intervalo com a derrota. Mas calma que agora a gente vai entrar com o time titular. Zaço. Mano, eu vou de ataque. Tô nem aí. Vambora. Tô no ódio, tá ligado? Ah, lá vem os caras. Tirei, tirei, tirei. Boa! Que rasteira bem dada, hein, irmão? Boa, vambora. Agora é nóis. Bater nos fracos, você bate, né? Quero ver... Bater... Ixi, quase que eu tomo esse. Calma. Abre um pouquinho, goleirão. Boa, boa. Scott Scott, o salvador da pátria. Vambora. Ah, lá vem os caras. Que bola, velho. Que bola. Confusão, mas conseguimos segurar. Mais uma, cara. Caramba. Boa, goleirão. Tá jogando bem. Gostei desse goleiro. Aí, vamos. Pra sair com a vitória. Pra afastar ele. Ele, o goleiro. É o Rojas. É o craque. Sai de perto de mim. Se afasta. Vamos abrir quatro pontos pra esse cara aí. Calma, evita. Boa, mais uma pra matar. Pra matar. Quem chega? Quem chega? Mais uma bola daqui. O goleiro tá com mania, né? De sair do gol. Oxi. De novo. É o terceiro gol nesse episódio que eu faço assim. O goleiro sai, tipo, muito. E aí ganhamos, né? Vamos combinar, né? Né, jogo? Vamos combinar que ganhamos, né? Sem... Ah! Tirou! Boa! Que isso. O time jogou demais essa. Não tem como. Vitória mais do que merecida. Sete oportunidades pra eles. Cinco pra gente. A gente converteu quatro. E conseguimos afastá-los. Olha lá. Caíram até de posição. E? E o Vio continua aí com 40 pontos. Ó, o próximo time aparentemente é um pouquinho mais fraco. Vamos de ataque? Pulei. Vamos, Oxford. Não, não. Não faz isso. Boa! Que virada. E quem que faz o gol? Scott Scott, né, mano? Faz o gol da virada e saímos com a vitória mais que merecida. E eu vi o empatou. Vamos diminuir uma distância aí pra apenas três pontos? Acho que é isso. Não. Dois pontos. Três pontos. Ótimo de matemática. Ó, recebemos uma proposta pelo Maldonado 510k. Não vale a pena. Cara, se bobear até vale a pena. Porque, ó, molecada, ó. Temos um cara aqui de 320k, mais novo que o Maldonado e com overall mais alto. Acho que eu vou vender e vou comprar esse Vitor Garcia. Trocar um colobiano por outro. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos aceitar essa proposta. Ó, ele tem... Ah, ele tem 20 anos. Não, ele tem 20 anos. Viajei, viajei. Não vale a pena vender esse cara, não, mano. Viajei. Se ele quiser pagar pelo menos uns 650k, eu aceito. Ó, ele não vai aceitar. Mas 650k, se você quiser, você leva. A maioria... Mano, nunca, nunca quando tem 5%. Tem 5% de chance dele acertar. Nunca foi aceito na minha. Bom, mas existe 5%. Então existe mais chance. Então é bizarro isso. Eu tinha que aceitar, pô. Esse jogo aí eu vou de pressão alta. Pressão alta não. Pressão baixa e ataque. Boa. Mais um, mais um. Eu tenho mó medo de empatar no final, tá ligado? Ó, empatamos em pontos com o Yove. Ele perdeu, provavelmente. Eu devia ter olhado. Mas tamo bem. É fake up. A gente foi eliminado. Maldonado, pô. Só porque eu não quis vender ele, ele se machucou. E o pior é que ele, mano, ele é uma peça essencial da nossa zaga. Ele tá, ó, com 63 de overall. E ele, nosso overall... Nossa defesa já é o grande defeito do time. Ainda um cara desse se machuca. O bom é que ele é jovem. Espero que em uma semaninha ele já esteja bem. Pô, mas vai quebrar a gente, hein, mano? Ó, caiu pras 57, mano. Ó, mano, o próximo jogo é contra o Concord Rangers. Ele que foi campeão da Liga Norte, né? Acho que, inclusive, ele foi campeão da sexta divisão. Então, é um time difícil. E ainda pra melhorar a nossa situação, a gente tá com problema na zaga. Então, a gente vai fazer o seguinte. É, vamos de defesa. Pressão normal. Vamos amassar eles pra se vingar do ano que... Que a gente perdeu pra eles duas vezes seguidas. Empatinho. É difícil. O time deles é muito brabo. Com essa derrota, a liderança foi boa enquanto durou, né? Perdemos aí e ficamos em segundo vice-lugar. E, ó, detalhe, hein? Tamo despontando do resto dos times. 41 e 44, a briga tá mais entre nós, por enquanto. Entre o primeiro e o segundo colocado. Vamos pro próximo jogo contra o Old Hun. Ah, mano, não começa a inventar de... Ó, eu vi ali. O adversário do líder é difícil. É o quarto lugar, eu acho. Só pra gente fazer a nossa parte. Mais um. Ah, empate. Ah, por favor. E ouviu, perca. É, e ouviu, perdeu. Vamos. 42, só que aí, ó, o terceiro encostou. E empate. Chegamos dois pontos de diferença. Se a gente tivesse ganhado, hein, doidão. Pô, esse zagueiro tá acabando comigo, mano. Eu preciso de você, mano. Vamos, Maldonado. Volta. Próximo adversário é dificílimo, mano. Então vamos. De defesa. Vamos, Oxford. A gente tá passando por um momento difícil. Ai, valeu, valeu. Mais um empate, cara. Nem sei quantos empates seguidos foram. E ouviu, ganhou. Vai abrir distância pra quatro pontos. E o Torquio, ah, que bom. O quarto lugar era o terceiro. Ele tropeçou. Ai, jogo contra o líder. Galera, a gente tem duas rodadas, portanto, dois jogos contra o líder. Infelizmente, o Maldonado ainda não tá de volta. Vou ter que jogar. Ah, mas pra nossa sorte, o Yuney chegou a 54 de overall. Então ele já evoluiu mais um ponto de overall. O que, querendo ou não, ajuda bastante. E o Scott, ah, o Scott já tava com 59, né. Então ele vai entrar no lugar do Musley aqui, porque ele é artilheiro. Não tem jeito. Vou colocar ele como atacante principal, inclusive. E vamos fazer o seguinte. Aquele esqueminha. Começa com defesa, pressão alta, normal, aliás. E aí a gente entra com os melhores no segundo tempo. Tem dado certo. Eu acho que eu vou tentar isso. Ó. A primeira oportunidade deles é o 25. Tá dando certo a estratégia. Estamos segurando bem o elenco. Tira daí. Eu não vou dar rasteira. Boa. Boa, boa, boa. Ó. 20, 30 minutos e a gente tá conseguindo segurar e ouvir com o time meio que reserva. Segunda oportunidade. Tirei de novo. Duas oportunidades tiradas. Estamos segurando muito bem. Segundo tempo é nosso. E ainda vamos ter uma oportunidade no primeiro. Boa. E é o Scott Scott com a bola. Não? Toca pro Scott Scott que ele faz. A oportunidade é boa, hein. Vamos. Pô. Primeiro tempo a intenção era segurar e a gente tá ganhando. Fomos pro vestiário com a vitória e ainda por cima vamos entrar com os titulares agora. Essa técnica aí tá dando muito certo. Ó. Segundo tempo eles já chegam. Boa. Terceira oportunidade que eles tentam. Terceira bola que a gente tira. Ah. Gol. Boa. 2x0. Vamos. Ah. Mais uma deles. Tirei. 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 Boa. Mano. Eles tentaram quatro vezes e a gente tirou as quatro bolas. em cima dos líderes. Isso aí é a postura de campeão. Aqui é gol, né, Scott? Você é o cara. Scott Scott. O mascote. O brabo. 87 acabou, né? Acabou. Nem que eles façam esse gol, mas a gente vai parar pra acabar com a moral dos caras. Olha lá. Tô falando pra tirar a moral dos caras. Toda... Pera, pera. É como eu morei cedo demais. Mas de qualquer maneira, velho. O que a gente fez com o Youville nesse jogo foi esculacho. Cinco oportunidades e nós paramos quatro. Ó. Cinco oportunidades, paramos quatro e fizemos os três gols que tivemos oportunidade. Jogamos muita bola. E com isso a gente diminuiu a diferença pra um ponto apenas e estamos três pontos à frente do segundo colocado. Excelente resultado pra nós. E o Maldonado voltou, mas como sempre ele volta, ó. Cansadinho ainda, não dá pra usar. Pô, o Maldonado voltando ajuda demais. A gente tava sofrendo por causa de defesa. Inclusive é o principal problema aqui. Ó, eu fiz minha parte. Eu fiz um jogo impecável. Agora tá na hora de vocês fazerem a parte de vocês e ganhar esse jogo aí de 1 a 0 pelo menos. Boa. Ótimo. Mais um. Ah, empate maldito, né, velho? Ó, empatamos em pontos. Perdemos a... Ah! Ah, mano. A gente tava um ponto atrás e empatamos. Só que o problema é o Torquay, né? Torquay que tá aproximando. Próximo time é um pouco mais frácil, né? Então vamos ver. Galera, ótimas notícias. Maldonado finalmente de volta pra dar uma força aqui pra gente. A gente tava sofrendo demais sem ele. Agora eu vou pular e o Oxford tem que fazer a... Boa, fez mais do que a parte dele. 4 a 1. Excelente resultado. E vamos... Ah, a gente tá atrás na... Ah, peraí. Vamos ver o Yovil. Ganhou. Ó, saldo de gols. Cara, tô com 28. A gente tá com 18, mano. O Yovil faz muito gol. Próximo time é extremamente difícil, hein, manos? É o quê? National League. Vamos de defesa. Essa aqui vai ser um jogo difícil. Boa, nada. Eu esqueci que eu tô no Oxford, né? Ai, 2 a 1. Eu pensei que ia tomar empate no final. Jogo importantíssimo. Ó, chegamos à metade da temporada. Recebemos propostas. Vou rejeitar, obviamente. E estamos em segundo lugar. Deixa eu dar uma olhada na artilharia. 15. Olha lá, mano. O Rojas tá brigando pela artilharia. Tá com 15 gols. O primeiro tá com 19. E olha o tanto de cara que fez 15 gols. Que bizarro. E, mano, com certeza o... Ele é o artilheiro do nosso elenco, né? Vamos dar uma olhada. É isso mesmo. O Rojas foram... Ah, 25 partidas, 15 gols. Não é tão artilheiro. E o Scott... Mano, deu um destaque pro Scott Scott. Porque ele não é um potencial tão alto. Ele não tem um overall tão alto. E mesmo assim, ele corre atrás, mano. Ele é brabo. E olha, o pior de tudo é a questão da situação do nosso elenco, né? Mas, meus amigos, esse episódio vai ficando por aqui. Tô me comprometendo a fazer meia temporada por episódio. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem o próximo episódio, deixe seu like e assista. Ó, vou deixar aqui, ó. O próximo episódio pra você ir lá e assistir. Se o próximo episódio ainda não for lançar no momento de estar assistindo esse vídeo, eu vou deixar a playlist com todos os episódios. Esse aqui é o quarto. Não perde. Assiste. Continua acompanhando o canal. Seja muito bem-vindo. No caso seja novo. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.